Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. Olá, meus queridos. Eu sou o professor Vitor Albuquerque, professor de Química do Projeto Educar. E a gente hoje vai falar sobre uma dica especial para aumentar sua nota em Ciências da Natureza no Enem. Hoje iremos falar sobre a parte de ligações intermoleculares. Essas ligações, elas acontecem, né, em função da polaridade das moléculas. Mas antes da gente comentar um pouco sobre a polaridade, eu quero dizer para vocês o que significa mesmo ligações intermoleculares. Essas ligações, elas são as interações que existem entre duas ou mais moléculas dentro de um próprio sistema, tudo bem? Basicamente, essas ligações, ou interações, como queira, elas podem ser de atração ou elas podem ser de repulsão. Se vai ser de atração ou se vai ser de repulsão, isso vai depender especificamente da polaridade da sua molécula, do seu tipo de molécula, tudo bem? Basicamente, teremos que avaliar dois conceitos para saber se uma molécula é polar ou apolar. O primeiro deles é a polaridade da ligação, ou seja, a ligação entre os átomos, ela precisa ser uma ligação ou polar ou apolar. Professor, como é que eu posso saber se uma ligação é polar ou apolar? Você terá que verificar, basicamente, a fila de eletronegatividade, tudo bem? Além disso, além de verificar essa polaridade dos átomos e tudo mais, da ligação entre eles, você precisará verificar, basicamente, a geometria da molécula, que é um fator muito importante para a gente determinar a polaridade. Agora, avaliando todos esses preceitos e avaliando a polaridade das moléculas, nós conseguiremos avaliar as ligações intermoleculares. Essas ligações intermoleculares, como já tinha dito para vocês, elas podem ser ou de atração ou de repulsão. As ligações que acontecem de repulsão, ou seja, as interações onde as minhas moléculas se afastam, elas são chamadas de interações de polo induzido, de polo induzido, tudo bem? Essas interações de polo induzido, de polo induzido, apresentam dois outros nomes, como, por exemplo, forças de Van der Waals e forças de London, tudo bem? Ou, como geralmente aparece nas provas, forças de repulsão de London. Então, dipolo induzido, forças de Van der Waals e forças de repulsão de London são a mesma coisa, são as interações de repulsão existentes em moléculas apolares, como, por exemplo, o nosso tão querido gás carbônico. O nosso gás carbônico, que é o dióxido de carbono, apresenta polaridade nula, apresenta momento dipolo resultante nulo, portanto, é uma molécula apolar. Basicamente, imagina que eu tenho duas moléculas de dióxido de carbono. Em função delas não possuírem polaridade, elas majoritariamente sofrerão repulsão, porque eu não vou ter cargas opostas se atraindo, tudo bem? Já que elas sofrem repulsão, essas moléculas querem ficar mais distantes umas das outras. Basicamente, o dióxido de carbono estará à temperatura e à pressão ambiente no estado gasoso. Tudo bem? Essas interações são extremamente fracas, tá beleza? Quando comparadas às próximas que nós veremos. A segunda interação, que é uma interação mediana, ela é uma interação dipolo-dipolo. As interações dipolo-dipolo, elas acontecerão basicamente para moléculas polares. Nós podemos verificar que a dipolo-dipolo, né, essa interação, ela tem outros três nomes. Ou dipolo permanente, tudo bem? Ou forças de Van der Waals, assim como as dipolo-induzido, beleza? E forças de Kesson, tudo bem? Essas forças de Kesson, ou como os outros nomes que eu já mencionei, elas vão acontecer para moléculas polares, que tenham diferença de eletronegatividade entre os seus elementos. Essa diferença de eletronegatividade, ela é o que nós chamamos de momento dipolo resultante. Quando nós apresentamos o momento dipolo resultante, diferença de cargas, uma região da molécula muito positiva e uma região da molécula muito negativa, nós veremos que nós temos o momento dipolo resultante diferente de zero. Tudo bem? Esse momento dipolo resultante diferente de zero faz com que nós tenhamos a molécula polar. E duas moléculas polares, uma com uma região muito negativa e outra com uma região muito positiva, elas vão se atrair. Tá beleza? Essas moléculas que se atraem, basicamente, com uma região muito negativa e uma região muito positiva, elas irão se atrair por meio de uma interação dipolo-dipolo. que acabei de mencionar para vocês. Basicamente, como exemplo, nós temos aí o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele apresenta uma região muito positiva, que no caso é o hidrogênio, e uma região muito negativa, que no caso é o cloro. O cloro, que é muito negativo de uma molécula, será atraído pelo hidrogênio positivo de outra molécula. Essa interação, ela é uma interação mediana, que faz com que o hidrogênio consiga atrair o cloro e essas moléculas fiquem mais juntas. Em função dessas moléculas ficarem mais juntas, nós veremos aí o que nós conhecemos como o estado líquido do ácido clorídrico. Só que esse estado líquido, ele pode ser perturbado muito facilmente. Ou seja, o ácido clorídrico, ele será um ácido que será volatilizado, ou seja, que será ebulido, que será vaporizado, transformado para o estado gasoso muito mais facilmente. Tudo bem? Teremos um terceiro tipo de interação, que nós conhecemos como ligação de hidrogênio, ou como eram chamadas pelos antigos pontes de hidrogênio. Tudo bem? Essas pontes de hidrogênio, elas acontecem para moléculas polares muito específicas. Tudo bem? Que são as moléculas que apresentam o hidrogênio ligado ao flúor, ou o hidrogênio ligado ao oxigênio, ou o hidrogênio ligado ao nitrogênio. Em função do hidrogênio estar ligado a esses três elementos, nós conseguimos verificar que o hidrogênio apresenta uma positividade muito grande, quando comparado a esses outros elementos que vão apresentar uma negatividade muito grande. Ou seja, essa diferença de cargas, né, de positivo e negativo, vai gerar uma atração fortíssima. Tudo bem, meus queridos? E essa atração fortíssima vai fazer com que as minhas moléculas, elas se liguem muito fortemente. Tudo bem? Essa ligação muito forte entre as minhas moléculas, ela é chamada de ligação, ou ponte de hidrogênio. Tudo bem? Agora, nós conseguimos verificar esse exemplo, né, simplesmente, nas moléculas de água. Tudo bem? Nas moléculas de água, nós temos o hidrogênio, que é uma região muito positiva dessa molécula, e o oxigênio, que é uma região muito negativa de outra molécula. O oxigênio de uma molécula, fazendo a interação, ligação de hidrogênio com o hidrogênio de outra molécula, vai gerar uma atração muito grande, que vai ser difícil de ser quebrada essa atração entre as moléculas, em função da diferença, né, da alta diferença de eletronegatividade. Tudo bem? Basicamente, meus queridos, a gente consegue verificar essa força no processo da quebra da tensão superficial da água. Tanto que, essa tensão superficial faz com que alguns insetos, eles consigam caminhar sobre a água, né, justamente porque eles não conseguem perfurar, ou seja, quebrar essas interações intermoleculares que são tão fortes. Outro exemplo que a gente pode verificar é quando, por exemplo, a gente consegue ir numa cachoeira ou em algum lugar extremamente alto, e a gente vai pular, né, nesse lago ou nesse rio na água corrente. Basicamente, meus queridos, vocês vão verificar que se vocês pularem de barriga, a dor vai ser muito grande. Por quê? Nós, né, basicamente, caindo de barriga, não vamos conseguir, né, ter uma força, uma pressão adequada para quebrar essas moléculas. Tudo bem? Em função da grande área superficial. Tá beleza? Basicamente, para eu, né, conseguir quebrar essas moléculas, eu preciso diminuir a área superficial para aumentar a pressão e assim aumentar a força para poder quebrar essas ligações entre as moléculas. Tudo bem, meus queridos? De boas? Basicamente, queria desejar uma boa sorte, uma boa sorte para todos vocês que irão fazer a prova do Enem. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sou o professor Vitor Albuquerque, professor de Química do Projeto Educar. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri